Música 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 Desfile de encerramento O comandante do primeiro batalhão de polícia de choque, Tobias Jaguiar, aproveita a oportunidade para cumprimentar os policiais veteranos de rota, os quais dedicaram anos de suas vidas a esse centenário batalhão, sendo desde que a criação da rota, 33 heróis tombaram no cumprimento de suas missões, policiais que jamais serão esquecidos e que sempre irão enaltecer a nossa história. Música Diante do que foi dito, o comandante do primeiro batalhão de polícia de choque convida os veteranos de rota a darem início ao desfile e posteriormente ocupar o lugar de destaque para acompanhar a saída das viaturas de rota, a fim de relembrarem seus bons e velhos tempos como patrulheiros desta histórica unidade. Afinal, uma vez rota, sempre rota. Nessa data, o primeiro batalhão de polícia de choque, Tobias Jaguiar, realizará mais uma grande operação pela capital interior de São Paulo, tendo como principal objetivo proteger a sociedade paulista, combatendo o crime organizado. É aqui que tem que ficar? Não, eu vou... não, aqui pode ficar. Pode ficar. Não, eu vou... não, aqui pode ficar. ... 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 O cara ficava tipo assim... Eu fui na primeira clara... Não tinha ninguém... Mas nossa... A gente foi inserter no horário... 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 A gente foi pegar uma maneira bastante... A gente tá atrapalhando... A gente tá na frente... Tranquilo... Tô ficando... Deu uma foto bom... Tchau, tchau... Que tal que se fosse... Que tal que é uma foto... Que tal... Até... Pensei esse acesso... Que tivesse não encheram que a gente não queria... Minha cara queria... Porque a gente não tem atrapalho... Dentro da zona de desfile neste momento, os veteranos de Roca, os chefes militares que serviram nesta unidade, glorificando, o comandante do coronel Chiara. Entrando na zona de desfile, a tropa do primeiro batalhão de polícias de choque, comandada pelo Major PM Rogério Nery Machado. E aí, vamos lá. A primeira companhia comandada pelo Capitão Ben Paladino, sendo o primeiro pelotão da primeira companhia comandado pelo primeiro Tenente Ben Miranda, segundo pelotão comandado pelo primeiro Tenente Ben Corse. Dentro da zona de desfile é a segunda companhia de rota, comandada pelo Capitão PM Guilherme. Primeiro pelotão da segunda companhia comandado pelo primeiro Tenente Ben Rafael, segundo pelotão comandado pelo primeiro Tenente Ben Alexander, adentrando a zona de desfile é a terceira companhia de rota, comandada pelo Capitão PM Virgílio, primeiro pelotão da terceira companhia comandado pelo primeiro Tenente Ben Fabio, segundo pelotão comandado pelo primeiro Tenente Ben Alisson. Adentro da zona de desfile é a quarta companhia de rota, comandada pelo Capitão PM Daniel Souza. Primeiro pelotão comandado pelo primeiro Tenente Ben Hillen, segundo pelotão comandado pelo primeiro Tenente Ben Pitelli. Tenente a zona de desfile, o Estado Maior e a Escola de Soldados, comandado pelo Capitão PM Takahashi. Primeiro pelotão comandado pelo primeiro Tenente Cavalilho. No segundo pelotão comandado pelo Tenente Bernard. A Konrad Rodi. kali. No segundo pelotão comandado pelo primeiro Tenente Cavalilho. althoughận ou Liberty, pertencimento comandado pelo menos ou menos ou menos. Eu quero cobrar uma pergunta. Eu quero colocar Ouferент. Música 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 Vai passar de novo. Desfile motorizado, adaptando a tecnologia moderna e a necessidade de eficiência no combate à criminalidade, a rota, rondas ostensivas sobias de Aguiar, conta com viaturas do tipo Hilux e Trailblazer para a realização do patrulhamento tático de rota. O que aconteceu? Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O comandante do batalhão Tobias Aguiar agradece a importante presença de todos e deseja-lhes um ótimo dia.